Abertura 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 O dia é a cena do sol. Os vitais, a minha cidade se divertiu, por meio do mar. Existe o fogo de consórcio. O dia é a cena do esporte. Açoitando a roda das águas, marcando-lhe escolhas na direita frente da espécie, jogando o avanço. O dia é a cena do sol.